Dia 31 de maio está vence, é tempo, com um lance de sleut, uma lei que aderiu ao Parlamento. Dia 17 de maio, que tem dois semanas para o Parlamento, prometo que a lei está bem na vigor. E ao este último dia, então, a lei aqui, nós não há nenhuma reunião com a nossa fracção a pedir. De certa maneira, o senhor Mike Eymann nos fez para adelante. Nós temos uma petição, então, ela é dia dia 17 de maio, último, e nós pedimos dia dia 19 de maio de uma carta para assinar nós por um reunião público, para tratar e sair, para o povo sair, quem nós está bem a nos confrontar com ele, para o que trata de diferentes assuntos, para o que trata de... Então, eu me butei, eu me butei, eu mencionei titulo e entusmato, 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 em perda de inperking de ação de anusmato, ou geneesmiddel ten laste do algemeen fundos de saúde. Então, nós pedimos a trobe, ayer dia 30 de mei, nós pedimos um dia mais, nós não pedimos para que não tenha uma reunião público para que nós podemos discutir isso aqui, publicamente, para o povo sabe o que nós vamos nos confrontar com ele e isso aqui não tem uma reação. Minha esposa está com o presidente do parlamento para o UACS e para chamar a reunião e avisar que está muito e eu me lembro que o ministro e presidente mandou uma carta, já virada no último momento uma carta que chega já virada tarde então, já luna dia 20 de mei, dia 23 de mei nós tratamos de carta para que nós pedimos um reunião público. Então, eu me lembro que não é só no governo, eu me lembro também o presidente do parlamento está falhando aqui por um teste de laboratório, não o ministro vai pagar. Então, isso aqui está injusto mas, por exemplo, se um, por exemplo, uma pessoa, vai um especialista em um dado momento se eu tenho uma raça e eu tenho um requisito que eu tenho uma raça normalmente que eu tenho uma raça e pagar para a medicina também e vai pagar esse mês muito difícil no país Aruba. Então, nós reunimos de maneira que o colega disse que estava nos reunimos com diferentes stakeholders incluídos nos reunimos com 25 perguntas para o governo e perguntas aqui nunca não vão contestar e, por isso, também, nós chamamos a reunião pública que nós não arranhamos a reunião pública aqui e diferentes stakeholders estão atrasados para adelante não é um momento que o povo vai pagar não somente para agora vai ser um donador de cuido mas também, agora, eu tenho que pagar para a medicina como eu vou mencionar agora e a austerização da lista positiva de medicina e agora, eu tenho um impacto muito grande nos cidadãos e também, eu tenho que ter um impacto com uma classe de saúde que eu tenho que ter um placa para ir ao médico para ir ao tratamento e também, eu tenho que ter um impacto para nós no caminho no momento em que as pessoas se sentirem mal e, depois, eu tenho que ter um placa e não pode ir ao médico e, agora, essa luta empeorar diretamente, nós estamos aqui e nós temos uma prestação de SDGs no parlamento e, isso é indicado também que, no momento aqui, nós vamos preocupar sobre se, em verdade, o que vai implementar os SDGs o que traz segundo SDGs aqui não e, por isso, é metade que, ao ser estipulado mundialmente para lograr uma melhor qualidade de cuido e, nós vamos conseguir e, forma de proceder aqui.